E olha só, mais surpresas no mercado de baixa A Magazine Luiza, a Magalu agora, vai passar também a trabalhar com Bitcoin e Ethereum Vamos entender exatamente essa história, meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal do Dinheiro Cripto Se inscrever, deixa um like também E o primeiro link na descrição é da Binance, tá? Usando o meu link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então a Magazine Luiza, ela decidiu que vai trabalhar Olha só, a plataforma de ativos digitais de mercado Bitcoin e a Fintech Magalu Braço de Serviço Financeiro da Gigante Nacional do Varejo, no caso da Magazine Luiza Fechará uma parceria para a negociação de criptomoedas e fornecimento de cartões O acordo terá duas iniciativas Por um lado, os 9 milhões de clientes da conta digital MagaluPay Que faz parte do super app da companhia Poderão comprar e vender criptomoedas através da integração com a infraestrutura da mercado Bitcoin A marca da exchange não será exibida na conta digital Segundo o Reinador Rabelo, CEO do mercado Bitcoin E a tecnologia será fornecida no formato Crypto as Service O serviço de criptomoedas, enfim Então, agora, a gente viu recentemente o Nubank entrando no mercado das criptomoedas E assim, na hora que o Nubank entrou, eu vi que ele arregaçou com algumas corretoras brasileiras Porque ele, do nada, se tornou uma das maiores vendedoras de Bitcoin no Brasil E muita gente, às vezes, tinha medo ou desconhecimento Ou não tinha interesse em buscar aprender a respeito de Bitcoin em criptomoedas E com o Nubank disponibilizando e facilitando esse acesso As pessoas passaram a comprar pelo Nubank Vale a pena comprar pelo Nubank? Não, porque as taxas são maiores Você não encontra as mesmas oportunidades que em uma Binance da vida Ou até em uma corretora nacional mesmo O Magalu Eu não usei o serviço, não conheço Mas, desde já, vou falar pra vocês aí Como vai ter a taxa do mercado Bitcoin E talvez até uma taxa intermediária no meio dessa situação Não vai compensar Compensa mesmo você comprar ou através de um vendedor P2P Ou seja, comprar de uma outra pessoa Ou você comprar de uma corretora grande Como, por exemplo, a Binance, a KuCoin E assim sucessivamente Então, eu vejo que valer a pena não vale Entende? Mas é interessante a gente ver esse tipo de iniciativa no Brasil Porque isso leva ao avanço do Bitcoin Mais pessoas ficam sabendo É igual fundos de investimento que tem exposição em Bitcoin Não vale a pena, né? Você vai pagar numa taxa muito alta Mas uma parcela da população que investir nisso daí Vai começar a pesquisar, entender como o negócio funciona E vai passar a trabalhar de verdade com Bitcoin e criptomoedas Então, vejo como muito positivo esse avanço aí da Magalu E uma adesão do Bitcoin mesmo no Brasil De uma forma gigantesca Só tem dois caminhos Ou é algo com o passar de uma década Talvez, pra gradativamente o pessoal ir utilizando Que o mundo também iria gradativamente utilizando Bitcoin e criptomoedas Ou a gente virar uma Venezuela Ou no mínimo chegar a um nível Argentina Aí, se a gente chegar nesse nível Daí a necessidade vai bater a porta De uma moeda que não seja tão depreciada assim E não sofra tanto com a inflação Porque até então Moeda fiduciária, né? Moeda do governo Ela pode cair E pode cair bastante Agora subir É difícil, né? É realmente muito difícil Agora, Bitcoin e criptomoedas Pode cair? Pode, claro que pode Mas também pode subir Então você ainda pode ganhar dinheiro Sem contar que tem as possibilidades de trabalho Enfim, tem moedas que são tecnicamente mais estáveis ainda Que você pode substituir pela moeda fiduciária Moeda tradicional Então Ou é o passar dos anos Ou é uma crise financeira agravada Não vejo outra alternativa para o Bitcoin Ser aceito de forma ampla Ampla, tá? Ele já é utilizado Já é aceito no Brasil todo Mas Mas Em poucos estabelecimentos E o pessoal que está comprando Está comprando mais no sentido de investir De especular E tudo mais Para ser moeda do dia a dia Só através desses dois caminhos Então é isso, pessoal Muito obrigado Antes de ir embora Deixa um like E até mais